Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Estamos fazendo a cobertura do evento de Natal do DR. Então já se inscreve aí no canal e deixa o seu like. E nesse vídeo a gente vai ver a primeira parte do combate no parque. A gente tá indo atrás do Pels Nixal. Ele fica correndo da gente e a gente vai atrás dele, entendeu? Aí, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a batalha no parque, a primeira parte. Como vocês já devem ter percebido, é tudo novo pra mim, tá? Por isso até a gente dá uma nubada. Mas aí, com as minhas cagadas, você vai e aprende a fazer certo. Bom, eu não sou profissional de DR, não. Eu tô aqui pra me divertir. Então, bora lá pro vídeo. O parque não está aberto, o portão está crancado e ninguém respondeu quando bateu com força. Vou ter que arrombar o portão. Estamos preparadaço aqui, então bora. Temos aqui um portão. Só consigo ver que tem um oponente. Mas vamos preparado aqui, né? Eu vou com um corvo, tirar o abacão e pegar a minigun. Estamos aqui de perfuradora, minigun e coruja. Olha só. Portãozinho. A perfuradora dá conta, com certeza. Entramos. Ai! Já explodiu as paradas aqui, bicho? Carrinho de artifício, mil de vida. Cavalo de carrossel, mil de vida. Caramba! E tem mais um portão ali, olha só. Pra onde que eu vou? Eu vou encostar no cavalo, velho. E vou matar logo esse cavalo. Vamos matar logo esse carrinho de artifício também? Beleza. Não tem mais o que fazer. Não vou atirar mais em nada. Vamos ver se esse personagem aqui, ele fica atordoado. Ó, ficou atordoado. Tira o corvo da reta. Tomou uma porrada, hein? Bom, surgiu mais um oponente aqui. Coisa que eu não gostei. Muito provavelmente esses inimigos vão ficar surgindo aqui, velho. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir pra cá. Eu meto uma bala... O dano desse negócio aqui não tá igual o do primeiro boss. Tá muito... Tá um dano muito baixo. Então, eu vou logo com a minigun. Tiramos 1.400 dele. Eu vou aguentar tomar porrada desses três viados aqui. E no próximo round a gente bate lá de novo. Eu só vou trazer o corvo aqui. E vou cegar esse cara pra ele não me bater. Se bem que o dano dele é baixo, hein? Quem tem o dano maior é o cavalo de carrossel. Só que nenhum oferece um perigo. Nossa, eles estão invocando mais monstros. Tem que derrubar... Mano, eu vou derrubar logo esse portão mesmo, velho. Ficar batendo nesses caras aqui é perda de tempo. Bora lá. Morreu, hein? E aí? Agora eu tenho que derrotar eles. Bora matar logo esse carrossel. Ih, velho. Muita vida esse bicho tem. Vamos utilizar o corvo aqui pra ajudar. E eu vou trazer o corvo pra cá. Vai ficar um pouco protegido ali. Nossa, velho. Tem que matar os carrossel, velho. Tem que matar os carrossel. Senão eles vão ficar spawnando um monstro aqui pro resto da vida. Esse aqui tá com 791. Bora tentar usar a perfuradora aqui. Beleza. Ele morre pro corvo. Então agora a gente vem pra cá. Vamos usar o corvo aqui pra finalizar esse. E... Tira o corvo de perto, né? Não quero perder ele. Bora ver o que vai acontecer. Ai, botou na minha frente. Saco. Mano, fiquem espertos aqui com a armadura de vocês, tá? Quando vocês forem lutar, mata logo a porcaria dos carrossel, velho. Não faz igual eu não. Eu tenho muita armadura e tenho muita vida ainda. Mas se você não tiver uma armadura boa, você vai ter que tomar cuidado, tá? Matar os carrossel logo. Mais rápido que der. Olha só, velho. Tô cercado aqui. Tomando porrada de todo lado. Matamos o carrossel. Depois de matar esse cara aqui, velho, a gente vai ficar mais tranquilo. Matamos. Matamos mais um. Bora descer bala aqui agora. Boa. Bora dar um daninho nesse. Bater nele com o corvo. O corvo deu 209 de dano. Um dano bom, hein? GG. Vamos ter que consertar a armadura, hein, velho? Derruba a porta que dá para a parte interna do parque. Espero que o depósito de presentes esteja lá. Bom, batalhazinha legal, né? Como eu falei pra vocês, eu tô vendo isso aqui em primeira mão. Então a gente dá uma anubada. Então a gente dá uma anubada. Mas você já sabe, né, cara? Mata logo os carrosséis pra eles não ficarem spawnando bicho. Porque se sua armadura for fraca, vai encher de monstros ao seu redor e vai acabar te matando. Então, mata os carrosséis e depois mata o portão e tá safe. No próximo vídeo a gente vai pra segunda parte, tá? A segunda parte da batalha no parque. Tem a roda gigante e o carrinho de cachorro quente e coisa e tal. Já vai deixando aí seu like, se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E até o próximo vídeo, valeu! E até o próximo vídeo, valeu!